Pronto, agora já tô na Jauaperi, aliás, a simpática loja Betel da Alameda Jauaperi. Uma loja muito bonitinha, aconchegante, atendimento bom, as meninas simpáticas. Olha lá, estão esperando você. Pode vir pra cá que você vai fazer boas compras, viu? E preço de Betel, garantia Betel, né? A tranquilidade de comprar de uma empresa credenciada através do celular. Tudo que você vende aqui vai com uma mão em português. Além de ser credenciada, 18 anos de empresa. É muito tempo, né? Já meximos com telefonia, é por isso que a Betel faz tanto sucesso. Tranquilo. E faz, eu posso dizer, faz e graças a vocês, essa clientela... Eu te perguntei e você não me respondeu. Todos os aparelhos com manual em português? Com manual e garantia em português. Então tá bom. Deixa eu começar a te dar, então, alguns exemplos de preço. Porque mesmo com toda essa infraestrutura, com toda essa garantia, o preço é bom. O Sataq 6 mil, por exemplo, ele tá fazendo loucura essa semana. Esse preço bom, em três vezes, o preço é R$ 998. Em três? Mais fácil. Todos os aparelhos eu vou dividir em três vezes. R$ 998 em três vezes. Light 2? Light 2, R$ 489, kit completo. Kit completo, gente. Kit completo, é com o carregador inteligente e tudo. Se quiser um Nokia 239, top de linha, R$ 480 também em três vezes. Bom, e eu estou... Se não a linha nem se falar, que é o sucesso da Betel. Linha por R$ 1.690, mas veja bem, quatro vezes sem juros. Puxa. Às vezes você encontra alguma coisinha melhor, mas com certeza se colocar juros vai ser muito mais. Na Betel é tudo sem juros. Então, vai fazer um negócio aqui. O que você está esperando? Eles estão, olha, de segunda a domingo... De segunda a sábado, desculpa. De segunda a sábado. Sempre das 9h às 19h e sempre plantando a Betel das 9h às 17h. Mas no sábado fecha um pouquinho antes. Das 9h às 17h. Só 17h, é, mas se precisar vai até mais tarde. Tá legal, o endereço. O endereço daqui, já o aperi, como ela falou, número 205, ela é paralela à Ibirapuera. A segunda paralela à Ibirapuera é aquela que atravessa a República do Límado. O telefone é 575-8444. E da Ibirapuera, que vocês já sabem, é em frente à igreja de Moema. Número, ali na Ibirapuera, 2064, 10º andar, o telefone é 549-9723. Olha, eu gosto muito da Betel, tenho certeza que você vai fazer bom negócio aqui. Então vem, vem conferir.